Oi, amores! Estou de volta para mais um vídeo passo a passo e hoje, gente, eu vou ensinar para vocês a fazer esta pena feita de miçangas. É um pingente lindo, gente! Dá para fazer colares maravilhosos usando este pingente aqui que eu vou ensinar para vocês. E vocês podem fazer aí, ó, diversidade de várias cores, tá? Se vocês forem fazer brinco, é só seguir o passo a passo do pingente que você consegue fazer o brinco. É só fazer uma proporção menor, tá? Porque este daqui, ele é grande para ser brinco, tá? E se você quiser fazer ele menorzinho, você só vai fazer a sequência menor aqui conforme você vai ver no vídeo aqui como faz, tá? E espero que vocês gostem aí do vídeo de hoje, tá, gente? Olha só, gente, eu fiquei apaixonada por ela quando eu fiz e ela é bem gostosinha de fazer, tá? É só ter um pouquinho de atenção, um pouquinho de paciência que você consegue fazer. Ela não é difícil, tá? É fazer e fica uma graça. Então, se você gostou, quer saber como faz o nosso vídeo de hoje, continue aqui no canal nos assistindo. Bom, os materiais que queremos usar para o nosso vídeo de hoje serão miçanga jablonex número 9. Vou usar a linha 100% poliamida e também vou usar o fio de nylon 025. Se você não tiver a linha, pode fazer todo no nylon, tá? A linha eu vou usar mais para fazer a parte do meio, né? O miolo da nossa pena. E as folhinhas da pena eu vou usar o nylon, porque o nylon deixa mais durinho, tá? Então, é melhor fazer com o nylon. Mas você pode fazer ela toda no fio de nylon, tá? E vamos usar também uma agulha, gente, bem fininha, para poder fazer aqui. Bom, você primeiro vai começar, você vai tirar um pedaço de fio. Um pedaço de linha não precisa ser muito grande, pode ser aí, ó, vai tirar um pedaço. Mais ou menos aí, uns 40 centímetros, tá? Não precisa de linha. Aqui eu vou usar a linha, ó, tá? E aí, a gente vai trabalhar primeiro com essa cor aqui. Essa cor mais escura eu vou usar nas pontas, tá? Então, a minha pena vai ficar nessa cor turquisa. Para começar, eu vou colocar, ó, você tirou o pedaço de fio, tá? Dobra no meio, juntei as duas pontas. Aqui, se você quiser usar a agulha, você vai colocar uma agulha em cada ponta, tá? Aqui, a gente só vai fazer a parte do meio. Então, a gente vai colocar, ó, uma miçanga em cada linha, ou em cada ponta. Depois, você vai juntar as duas pontas e passa a miçanga. Então, você vai colocar uma em cada linha, depois junta e coloca a miçanga nas duas pontas junto. Puxa, levando até o final. E ele vai ficar desse jeito assim, ó. Aí, novamente, você vai passar... Uma miçanga em cada linha. Junta as pontas e passa a miçanga nas duas pontas juntas, ó. Então, essa é a primeira parte que você vai fazer. Ó, leva até o final. Vai ficar assim. Aí, novamente, você vai fazer o mesmo passo. Então, vamos colocar... Uma miçanga em cada ponta da linha. E junta as duas pontas e passa a miçanga nas duas pontas juntas. Puxa, levando até o final, novamente, ó. Passo aqui, ó. Encosta as duas que estão juntas, depois a que tá sozinha. E vai fazer isso daqui. E você vai repetir esse passo, gente, até ficar com 28 pontinhas aqui. Por onde a gente vai contar? Vamos contar por essa pontinha aqui, ó. Ó. Uma, duas, três. Eu já fiz três, tá vendo, ó? Uma, uma, duas, três. Então, você vai... Aqui, essa parte aqui, ó. Da pontinha, tem que ficar com 28 miçangas. Então, você vai repetir esse passo aqui até completar 28 miçangas. E vai ficar uma tira. Sempre repetindo o passo. Colocando uma miçanga em cada ponta. Depois, você junta as duas pontas e coloca uma miçanga passando nas duas pontas juntas, ó. Aí, você vai levar até o final. Encosta as duas lá, ó. E depois, a que tá sozinha. E vai encostando. E você vai segurando pra ela ficar durinha aqui, tá? Então, você vai repetir esse passo até ficar com 28 miçangas aqui, ó. Na lateral. Tá? Então, aqui é só repetir esse passo. Pronto, gente. Olha só. Depois que você faz a tirinha, ela vai ficar desse jeito aqui, ó. Lembrando que aqui nas pontas, ó. Você vai contar. Vai tá com 28. Aqui na fileira, ó. Um, dois, três. Contando com essa pontinha aqui, vai tá com 28. Tá? Sequências aqui, tá? Aí, você vai amarrar. Aqui, você vai dar um nozinho. Vai dar uns três nozinhos aqui na ponta. Bem firmes, tá? Você vai fazer um nozinho. E a linha que tiver sobrando aqui, você vai deixar. Não vai cortar agora. Pra depois você fazer a parte do acabamento, tá? Então, eu vou reservar ela. Agora, a gente vai trabalhar com fio de nylon. Como eu tô com fundo branco, gente. Eu vou colocar aqui um pedacinho de tecido. Só pra vocês verem. Eu, o que eu vou fazer aqui agora com fio de nylon, tá? Eu esqueci de colocar um fundo mais escuro. Mas, vamos lá. Então, eu vou botar aqui em cima desse tecido aqui, pra vocês verem o fio de nylon, tá? Então, você vai pegar agora o fio de nylon. Eu tô usando o 0,25 ou o 0,20, tá? Tem que ser o 25 ou o 20. Porque as miçanguinhas, elas são pequenininhas. Então, se você trabalhar com fio muito grosso, ele não... Ele vai acabar quebrando a sua miçanga, tá? Porque a gente vai passar algumas vezes por dentro dela. E aí, você vai tirar duas braçadas de fio... É... Fio de nylon, tá? Duas braçadas, é. Você vai medir o fio com os dois braços abertos. E vai tirar duas braçadas. Que dá mais ou menos aí... Três metros de fio, tá? Não precisa ser... Pode ser uns dois metros e meio de fio que vai dar pra você fazer. Não precisa ser totalmente três metros. Aí, você tirou... Aqui... Porque nós vamos fazer os dois lados, tá? Com o mesmo fio. Por isso que a gente vai tirar o fio grande. E você vai juntar as duas pontas. Juntei as duas pontas. Aí, você vai colocar... Em qualquer uma das pontas, você vai colocar uma cor diferente, ó. Que eu vou usar a dourada. E com os dois fios juntos... Eu vou colocar... Ó, as duas miçanguinhas verdes. Com os dois fios juntos. Feito isso, ó. Eu vou levar até o final. Com cuidado pra não embolar o fio. Porque quando a gente trabalha com o fio grande... A gente tem que tomar cuidado pro fio não embolar, tá? Ó. Vai puxando. E vai fazer uma pontinha assim. Tá? Agora, você vai passar cada ponta de fio... Em uma miçanga dessa daqui, ó. Tá vendo que tem duas miçangas aqui na base? Então, você vai abrir aqui, ó. E vai passar uma ponta de cada lado. Você vem aqui, ó. Passa uma ponta. Passei uma ponta de um lado. E a outra ponta do outro lado. O fio, às vezes, vai embolar. Você tem que tomar cuidado, tá? Porque é assim mesmo. Ó. Passei uma aqui. Porque aqui a gente tá fazendo já a pontinha da nossa pena. E a outra ponta eu venho e passo aqui do outro lado, ó. Na outra miçanga. Ó. E passo aqui na outra miçanga. E vou puxar o fio aqui também. Aí, ó. Fez a pontinha. Feito a pontinha. Agora, a gente vai colocar a agulha. Tá? Aqui na ponta. Pra ficar mais fácil. Colocar a agulha no fio de nylon. Você vai pegar o alicate. Que tem essa parte aqui, ó. Quadradinha. Você vai apertar a ponta do fio. Vai dar amassadinha, ó. Tá? Amassa bem. Ele vai ficar amassadinho aqui. Fez o amassadinho. Aí, você vai passar na sua agulha. Fica mais fácil passar aqui. Tá? Com o fio de nylon na agulha. Quando você amassa, ó. Você vem aqui, amassou. Passei. E com a ajuda do alicate, ó. Puxa a pontinha. E passei meu fio. Tá? Pronto. O que que você vai fazer agora, ó? Um dos fios, você vai deixar reservado. Pra depois você trabalhar com ele. E nós vamos trabalhar a primeira lateral. Então, a gente vai fazer um lado primeiro. Tudo que você fizer de um lado, depois você vai fazer do outro lado. Tá? Então, agora, ó. Passei aqui. Você vai fazer o quê? Você vai passar na miçanga do meio. Ó, vai passar na miçanga do meio a agulha. Puxa. Tá? Sempre puxando. Pra ele ficar durinho aqui, ó. Passei na miçanga do meio. Agora, eu vou colocar as sequências. Essa sequência que você vai fazer deste lado. E depois do outro lado. Eu vou deixar anotado pra vocês, tá? Tanto aqui na descrição do vídeo. Quanto lá no blog. Vai estar a receita certinha da quantidade de miçangas. Pra vocês poderem fazer a lateral. Tá? Então, eu vou começar colocando duas miçangas verdes. E uma dourada na ponta. Levo até o final. Ó. Aí, eu vou pular a miçanga dourada. E volto com a agulha por dentro das duas verdes. Puxo. Encostei. Aí, você vai dar uma apertadinha. Parece ser difícil, gente. Mas, não é difícil, tá? Aqui é só jeito. Ó. Segurei aqui, ó. Puxei. Puxei. E encostei, ó. Fiz a primeira... Pétalazinha aqui. Feito isso, passo na miçanguinha aqui da lateral. Tá vendo? No meio, fica duas miçangas. Uma do lado da outra. E depois, uma sozinha. Aí, eu passo nessa que está aqui, ó. Uma do lado da outra. Puxo. Depois, eu passo na miçanga que tá sozinha. Essa parte aqui, fazer com a linha, é bem mais fácil do que com o nylon. Só que com a linha, gente, ele não fica durinho. Ele fica bem molinho. E a gente quer que as pétalas da pena fiquem armadas. Pra ela ficar bonita, pegar uma forma. Então, a gente tem que fazer no fio de nylon pra ficar durinha. Então, quando você trabalha com o nylon grande, ele começa a embolar. E vocês têm que ter bastante paciência pra poder ficar desembolando ele. Tá? E aí, ó. Passei na do lado e passei também agora, ó. Na miçanguinha do meio. Sempre passo, ó. Passei na do meio. Ficou duas, ó. Uma do lado da outra. Agora, eu vou colocar a sequência de três. Eu coloco três miçangas. E uma dourada. Levo até o final. Seguro aqui, ó. Puxo o fio, levando até o final. Levei até o final. Pulo a dourada e volto com a agulha por dentro das três miçangas. Pegando a da lateral, ó. A que tá aqui na base, tá vendo? Eu sempre vou fazer a mesma sequência, ó. Passo dentro das três. Tá vendo que tem duas miçangas aqui, ó. Juntinhas. Então, eu passo a agulha dentro de uma, ó. Tá vendo? Da lateral. Sempre eu vou passar nessa da lateral. Então, eu passei. Segurei aqui, ó. E puxo. Com bastante cuidado pra não ficar embolando, ó. Puxei. Fiz outra pétalazinha. Vou fazer novamente uma sequência de três. Antes de eu fazer a sequência de três. Agora, eu vou passar a agulha, ó. Na miçanguinha do meio, ó. Tá vendo que fica uma no meio sozinha? A gente passa a agulha nela também. Da base, ó. Essa daqui é a base. Então, tem a miçanguinha sozinha, a gente passa a agulha dentro dela. Puxo. Agora, novamente, eu faço a sequência de três. Uma, duas, três miçangas verdes e uma dourada. Segura aqui, ó. Puxo até levar o final. Ó. Encostei aqui. Segura aqui, ó. Volto com a agulha dentro das três miçangas. E, novamente, aonde tem duas miçangas juntas, ó. Tá vendo? Eu passo em uma das miçangas, ó. Nessa da lateral aqui, ó. Então, eu passo a agulha dentro dela também, ó. Dentro das três e mais essa da lateral. Passei, ó. Seguro aqui e puxo o fio. Encostei, ó. Aí, aqui, você vai puxando pra deixar ele durinho, ó. Vai ficando assim. Agora, eu vou aumentar a sequência. Eu já fiz uma sequência com dois, duas com três. Agora, eu vou fazer duas sequências com quatro miçangas. Coloco quatro miçangas verdes. E uma dourada. Novamente, ó. Você só segura, puxa o fio. Quando você segura assim, ó. Evita que ele fique embolando, ó. Encostei lá, ó. Encostei. Vou pular a dourada. E vou voltar com a agulha dentro das quatro miçangas, ó. Passei dentro das quatro miçangas. Aonde tá aqui na base, ó. Onde tem duas miçangas juntas. Eu vou passar dentro de uma. Ó. Essa da lateral aqui, ó. Tá vendo que elas ficam mais pra fora? Então, você passa dentro dela. É só observar. Na base, tem duas miçangas juntas e uma sozinha. Então, essa que tá junta, ó. Você pega uma e passa a agulha do lado. Passei, segurei, puxo o fio. Aí, vai puxar o fio até encostar lá. Se não encostar, é só você puxar a pontinha aqui, ó. E puxa pra ele encostar. Tá? Essa parte que você tá fazendo, tem que encostar aqui. Aonde tá essas duas miçangas, ó. Então, você passou a agulha dentro dessa miçanga aqui da lateral. E essa parte que você fez, ela tem que encostar. Então, aqui é só puxar. Passei, puxei. Feito isso, agora eu vou passar nessa miçanga que tá sozinha. Ó, subo a agulha na miçanga que tá sozinha. Puxei. Então, gente, o passo é sempre o mesmo. Vou fazer novamente uma sequência de quatro. Quatro miçangas e uma dourada. Seguro aqui, ó, e puxo o fio. Puxei o fio e encostei. Pulo a dourada, volto com a agulha por dentro das quatro miçangas. Voltei a agulha, passo na miçanguinha da lateral aqui da base. Onde fica duas miçangas, eu passo dentro da lateral. Passei, segurei, puxei o fio. Se não encostar, você só vai puxando aqui, ó, encosta lá. Ó, e encostou. Ó. Como é que ele vai ficando? Ele vai ficar pra cima, ele vai ficar meio tortinho, mas é assim mesmo, tá? É assim que a gente começa a fazer as pétalas. E nós vamos aumentando gradativamente pra ele dar o formato da nossa pena, tá? Pronto, fiz duas sequências de quatro. Então, eu comecei com uma sequência de dois, depois uma de duas de três, duas de quatro. A próxima sequência vai ser duas de cinco. Primeiro, eu vou passar na miçanguinha do meio. Ó. Passo na miçanguinha do meio. Puxei. Agora, eu vou colocar cinco miçangas e uma dourada na ponta. Puxo, levo até o final. Levei até o final, ó. Apoio aqui no meu dedo. Você vai pular a miçanga dourada. Volto com a agulha por dentro das cinco miçangas. Voltei aqui por dentro das cinco miçangas. Agora, eu pego aqui, ó, a próxima miçanguinha da lateral. Que é onde sempre fica com duas miçangas aqui, ó. Tá? Essa fileira do meio. Ó. Duas miçangas juntas. Eu vou pegar a primeira miçanguinha aqui da lateral. Peguei aqui na lateral, puxei, segurei. E agora, é só puxar o fio. E vai puxando devagar, pra não embolar. Ó. Encostei lá novamente. Novamente, vou passar na miçanga do meio. Puxei. Passei na do meio novamente. Cinco miçangas. Verdes e uma dourada. Aí, seguro, puxo. Ó. Levei até o final. Encostei na base. Encostei na base, ó. Pulo a miçanga dourada. Volto com a miçanga dentro das... A agulha, ó. Dentro das cinco miçangas. Voltei dentro das cinco miçangas. Ó. Tem duas miçangas juntas aqui, ó. Eu passo na... Da lateral aqui, ó. A agulha. Encostei, puxei. Passo na miçanga do meio. É sempre a mesma sequência, ó. Passei na miçanga do meio. Ele vai ficando desse jeito, assim, ó. Passei na do meio. Se você já fez aqui, ó, as duas sequências de cinco, a próxima sequência nós vamos fazer com seis. Aí, você vai colocar seis miçangas verdes e uma dourada. Novamente, seguro. Levei até o final, ó. Cadê a dourada aqui, ó. Seguro aqui, ó. Apoio aqui. Pulo a miçanga dourada. E volto com a agulha dentro das seis verdes. Ó. Passei dentro das seis verdes e pego mais uma miçanga aqui da base, ó. Essa da lateral. Agora, é só passar e puxar o fio. Puxei. Passo na miçanga do meio. Olha só, gente. Ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Aí, de vez em quando, você faz assim, ó. Ó, pra dar uma soltada na miçanga, pra ela não ficar muito engenhada, ó. Só balançar assim, pra dar uma soltadinha. E ela vai ficar desse jeito aqui. Então, você vai fazendo, ó. Sequência por sequência. Tá? Então, você fez a última de seis. A próxima aqui, nós vamos fazer uma com sete. Uma sequência de sete. Passei na do meio, ó. Então, agora, eu vou fazer. Vou colocar sete miçangas verdes e uma dourada. Novamente. Seguro. Puxo meu fio. Encosto lá na base. Encostei na base, ó. Pulo a miçanga dourada. Volto com a agulha dentro das miçanguinhas. Verde, ó. Que são as sete miçangas que você colocou. E pego mais uma aqui da lateral. Subo na miçanga da lateral. Aqui da base. Puxei. Segurei, puxei, ó. Encaixei mais uma. Agora, eu passo na miçanga do meio. E vou fazendo isso. Agora, a próxima sequência, eu vou fazer duas de oito. Então, eu vou colocar, ó. Oito miçangas e uma dourada na ponta. Segurei. Encostei na base. Apoiei no meu dedo. Pulo a miçanga dourada. Volto com a agulha por dentro das oito miçangas. E pego mais uma aqui da lateral. Onde fica essas duas miçangas no meio. Passei, segurei, puxei. Ó. Vai ficar assim. Agora, passo na miçanguinha do meio aqui da base. Mais uma sequência de oito. Coloco oito miçangas verdes e uma dourada. Seguro, puxo o meu fio. Seguro, puxo o meu fio. E pego onde tem essas duas miçangas, ó. Passo na da lateral. Encostei, puxei. Agora, passo na miçanga do meio, novamente. Olha só. Começa a formar a nossa... Vai fazendo assim, ó. Ela vai dar uma soltada pra não ficar engenhada assim, apertadinha uma em cima da outra. Mas a sequência dela vai ficando assim. Certo? Fiz a de oito. Agora, vou fazer duas sequências de nove do mesmo jeito. Viu, gente? Então, você vai fazer duas de nove. Faz uma de nove. Passa aqui na lateral. Faz outra de nove. Então, vamos lá. Ó. Coloco nove miçangas e uma dourada na ponta. Levo até o final. Encosto na base. Seguro aqui, ó. Pulo a dourada e passo a agulha por dentro das nove miçangas. E mais uma lá da lateral. Onde tem duas miçangas, eu passo a agulha numa delas, ó. Essa da lateral. Passei, segurei o fio, ó. E puxei. Até ele encostar aqui na base, ó. Feito isso, passo na miçanguinha do meio. Vou repetir a mesma sequência agora, ó. Nove miçangas verdes e uma dourada. Levei até o final, encostei, segurei, ó. Volto com pula dourada e volto com a agulha por dentro das miçangas verdes, ó. Passei dentro das verdes e pego mais uma aqui da lateral da base. Passei, puxei. Olha só. Tá vendo? Ele vai começando a dar aquele formato da pena. E aí, é só ir seguindo a sequência. Como eu informei no começo do vídeo, tá? É... Eu vou deixar a sequência de número de miçangas, tá? Essa sequência aqui anotada pra vocês, tá? Passei aqui, passo na miçanguinha da lateral. A miçanguinha do meio. Sempre tenho que subir nessa miçanguinha que fica sozinha aqui, tá? Nessa do meio. Agora, a próxima sequência é um... É dez miçangas. Coloco dez miçangas e uma dourada na ponta. Puxo, levando até encostar na base. Encostei na base, ó. Pulo a miçanga dourada. E volto com a agulha dentro das miçangas verdes. Pegando a miçanguinha aqui da lateral, ó. Quando eu falo lateral, é dessa... Desce do meio aqui, ó. Tá vendo? Ó, essas laterais aqui, ó. Então, passo a miçanga... A agulha dentro dela. Puxo, encostando lá na base. Agora, subo na miçanguinha do meio. Que é essa que fica sozinha aqui, ó. Tá vendo? Então, vou subir a agulha dentro dela. Faço novamente agora uma sequência de onze. Eu fiz uma de dez. E vou fazer com onze miçangas duas vezes, ó. Então, eu coloco onze miçangas e uma dourada. Onze miçangas verdes e uma dourada. Levo até o final. Apoio aqui no dedo, ó. Pulo a miçanga dourada. Volto com a agulha por dentro de todas as miçangas verdes. E pego mais uma aqui da lateral da base, ó. Puxo. Até o final pra encostar. Encostou, passo dentro, aqui, ó. Agora, na miçanguinha do meio, ó. Subi na miçanga do meio. Aqui, gente, vocês vão conseguir trabalhar segurando, igual eu tô fazendo na mão, ó. Se você apoiar aqui, pra fazer, você vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Então, pra que ela fique durinha, olha só como ela já tá formando. Pra que ela fique durinha, apoiando aqui na mão, como eu tô fazendo, fica mais fácil. Mas aí, você, na hora que tiver fazendo, você vai ver qual a forma melhor pra você conseguir fazer, ó. Tá vendo, ó? Passei na do meio, vou tentar fazer uma aqui na mesa. Então, eu fiz uma sequência, duas sequências de onze. Agora, eu vou fazer duas sequências de doze. Aqui, ó. Ó, fiz duas de onze, subi no do meio, vou fazer com doze. Então, eu coloco doze miçangas verdes e uma dourada. Ó, levo até o final. Pulo a dourada, volto aqui por dentro de todas as miçangas, ó. Pegando aonde tem essas duas miçangas juntas, ó. Eu vou pegar e vou subir dentro de uma. Tá vendo? Na mão é bem mais fácil de você ter o apoio, ó. Seguro aqui e puxo. Ó, encostei. Subo na miçanguinha que tá sozinha, que é essa aqui do meio, ó. Vou fazer novamente mais uma sequência com doze miçangas. E coloquei uma na ponta. Então, doze miçangas e mais uma dourada. Levei até o final. Novamente, pulo a dourada e volto dentro de todas as miçangas verdes. Voltei dentro das verdes, aonde tem essas duas miçangas aqui, ó. Eu vou subir dentro de uma aqui, dessa aqui da lateral, ó. Então, também passo dentro dela. E puxo. Encostei. Agora, nós vamos fazer quatro desses, ó. Quatro desses aqui. Quatro sequências com treze miçangas. Então, vai ser uma treze, 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 treze. Tá? Então, ó. Uma, duas, três, quatro. Quatro desses com treze miçangas cada. Tá? Então, aqui é só repetir esse passo. Pronto, gente. Olha só. Fiz as quatro fileiras aqui, ó. Tá vendo? Uma, duas, três, quatro. Com treze miçangas cada. Tá? Então, repite, ó. Tudo com treze, tá? Essas quatro fileiras. Olha só. Já tá dando o formato. Tá vendo? Agora, cheguei aqui na quarta com treze. Agora, a gente vai começar a diminuir o número de miçangas. Então, nós vamos fazer uma sequência agora, em vez de... Com doze. Então, você fez quatro com treze. Agora, duas com doze. Coloca doze miçangas e uma dourada. Ó. Doze miçangas e uma dourada. Ó. Levo até o final. Pula a dourada. Volto por dentro das miçangas verdes. Voltei dentro da verde. Passo na miçanguinha da lateral. Então, vai sempre repetindo o mesmo passo, ó. Agora, passo dentro da miçanguinha que tá sozinha no meio, ó. Novamente, a próxima sequência com doze miçangas. Doze miçangas e uma dourada. Levo até o final. Pula a dourada. Volto com a agulha por dentro das doze miçangas verdes. E aí, vou pegar na miçanguinha da lateral. Seguro, puxo. Ó. Encosto aqui. E puxo, ó. Fiz duas com doze. Subi na miçanguinha do meio. Ó. Agora, eu vou fazer uma com onze. E vou fazer, ó. Uma com onze. Uma com dez. E uma com nove. Pra ir diminuindo, tá? Ó. Uma sequência com onze miçangas. Pulo uma. Volto por dentro das verdes. E pego mais uma na lateral. Puxo. Aqui vai dar certinho, ó. Não vai sobrar muito fio. Subo na miçanguinha da lateral, ó. Do meio. Ó. A próxima sequência. Agora, eu vou fazer com dez. Coloco dez miçangas e uma dourada. Levo até o final. Pulo a dourada. Volto por dentro das verdes. E na miçanguinha da lateral. E puxo, ó. Tá vendo? Ó. Vai ficando bem durinho. Se você for fazer essa parte aqui na linha, ela vai ficar mole. E não fica assim, armado, né? No formato da perna. Passo aqui na miçanguinha do meio. Ó. E vou fazer a última sequência com nove. Agora, é nove miçangas. Porque eu fui diminuindo. Depois das três, eu coloquei duas de doze. Uma de onze. Uma de dez. Agora, uma de nove. Nove miçangas e uma dourada. Volto. Ó. Pulei a dourada. Volto por dentro das miçangas verdes. E passo aqui na última da lateral. Puxo. Olha só. Fiz o meu lado. Cheguei aqui na ponta, ó. Eu vou passar a linha aqui, ó. Entre as duas miçangas. E vou fazer o nozinho. Pra não soltar o que você já fez, né? Ó. Faço aquele nozinho de costura. Faço dois nozinhos aqui. Fiz o nozinho. Agora, eu venho aqui, ó. E passo a agulha aqui por dentro das miçangas. Pra sair aqui, ó. Então, eu vou passar a agulha dentro dessas miçangas aqui. Eu vou fazer esse arremate aqui, ó. Se ficar durinho, ó. Você vem com um alicate. Com a ajuda do alicate pra puxar. E... Puxo. Corto o excesso aqui. Pronto. Já temos, ó. Uma lateral. Pronto. Aqui, você vai fazendo isso aqui, ó. Pra deixar as... Soltinha. Agora, você vai fazer do outro lado. Então, toda essa sequência. Todo esse número de miçangas que você fez desse lado. Você vai fazer aqui do outro lado. Então, é só virar aqui, ó. O fio tá aqui. Você vai passar a agulha. Novamente, do mesmo jeito, ó. Amassa bem a pontinha. E aí, você vai passar a agulha. E vai trabalhar esse outro lado, do mesmo jeito. Tá? Então, aqui é só repetir a mesma sequência. E aí, ó. Vamos lá. Começa tudo de novo. Ó. Tá aqui. Passo na do meio. Ó. A do meio é essa. Sempre que tá sozinha aqui, ó. Então, subo na miçanguinha do meio. Aí, começa a sequência. Duas miçangas verdes. E uma dourada. Que é aqui do lado. Tá vendo? Então, você vai repetir a sequência. Leva até o final. Ó. Pula a dourada. Volto com a miçanga dentro das duas verdes. E pega a miçanguinha da lateral. Aqui, ó. Você vai ver, ó. Essas miçangas que estão aqui sozinhas. Você vai passar a agulha dentro delas, ó. Subi na lateral. Seguro. Puxo o fio. Passei. Passo na miçanguinha do meio, ó. A miçanguinha do meio aqui, ó. Subi na miçanguinha do meio. A próxima sequência. Três miçangas verdes e uma dourada. Ó. Encosto. Pulo na dourada. Passo a miçanga dentro. A agulha dentro das três miçangas verdes voltando. Mais a miçanguinha da lateral. Do mesmo jeito que você fez do outro lado. Tô repetindo bem, gente. Pra vocês entenderem bem como é feito isso aqui. Ó. Deixa eu esticar aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo? Aí começo a fazer a parte da... A outra parte aqui da lateral. Tá vendo? Então, só vai repetir a mesma sequência, tá? Então, aqui não tem segredo. Vai passando aqui na lateral, ó. Vai subindo. Passa na miçanga do meio. Depois nas laterais. Igual você fez de um lado, você vai fazer do outro. Então, pra não ficar aqui muito repetitivo. Eu vou adiantar esse passo. Ó, gente. Voltei só pra mostrar pra vocês como é que tá ficando. Ó, tá vendo? Então, a mesma sequência que eu tô fazendo deste lado. Eu tô repetindo aqui do outro lado, ó. Conforme você vai fazendo, ela vai se ajeitando aqui, ó. E aí, vai formando a nossa pena. Tá? Então, aqui eu só vou finalizar essa parte aqui, porque é só repetir pra gente finalizar a nossa pena aqui, o nosso pingente. Tá? Então, aqui eu só voltei pra mostrar. Então, eu vou terminar e volto só pra gente finalizar. Pronto, gente. Olha só, cheguei aqui no final. Olha só que linda que fica, gente. Vou fazer do mesmo jeito que eu fiz do outro lado. Eu passo a agulha entre uma miçanga e outra. E vou amarrar. Corto o excesso. E olha só, agora a gente vai fazer só o meio da nossa pena. Olha que linda fica, gente. E ela feita no nylon, ela fica durinha, ó. Tá vendo? Aí, nós vamos usar esse fio que eu deixei reservado. Tá vendo que eu falei pra vocês esse fio que sobra? Por isso que quando vocês forem fazer o meio, vocês tiram o fio grande. Não precisa ser uma abraçada toda, tá? Mas aí, você vai tirar um fio grande. Porque agora a gente vai aproveitar ele pra fazer o meio aqui da nossa pena. Aí, você vai colocar em um dos fios, você vai colocar uma agulha. Ó, coloca a agulha. E nós vamos trabalhar só no meio, ó. Vou virar ela. Que é melhor pra mim. Ó, virei. Nós vamos trabalhar só no meiozinho dela aqui, ó. Só no meio. Então, o que você vai fazer? Vai passar aqui, ó, por dentro da primeira miçanga. Você vai puxar os nozinhos aqui, ó. Passo aqui. Aí, você vai puxar pro nozinho entrar dentro dela. Puxei, passei dentro da primeira miçanga, ó. Você vai colocar, acrescenta uma miçanga e pega a miçanga do meio. Só as do meio. Fica uma miçanga entre a outra e uma bem no meiozinho. Então, você vai passar essa agulha só nessas miçangas, ó. Vai acrescentar mais uma. Ó, coloco uma miçanga. Deixa eu aproximar aqui pra ver se vocês... Ó. Tá vendo? Vai pegar só essa aqui do meiozinho, ó. Essa aqui. Se você observar, ó, tem uma miçanga de cada lado e uma no meio. Ó. Então, é essa do meio que você vai passar a agulha. Em toda a parte aqui. Ó. Passo, puxo. Coloco uma miçanga. Pego a do meio, ó. Aqui, se tiver durinho, você vem com a ajuda de um alicate, ó. Com cuidado pra não quebrar a miçanga, tá? E vou fazer isso até o final. Coloco uma miçanga. Passo nas miçanguinhas do meio. Essas que fica sozinha. Se você observar, ó. Fica uma miçanga de cada lado, uma no meio. Uma de cada lado e uma no meio. E aí, você vai passar a agulha só dentro dessa que tá sozinha, ó. Que fica no meio. Ó. Vem com a ajuda do alicate, devagar. Pra não quebrar. Porque tem miçanguinha que, às vezes, ela fica mais apertadinha uma do que a outra. Ó. Passo na miçanga do meio. E vai fazendo isso aqui, ó. Novamente. Coloco mais uma miçanga. E passo na miçanguinha do meio. Ó. Pronto, gente. Olha só. Fiz a... Ó. Até chegar lá. Tá vendo aqui, ó? O altinho. Agora, a gente vai voltar. Vou virar novamente, ó. Cheguei aqui na ponta. Eu tenho linha que dá pra voltar, ó. Tá vendo? A minha linha dá pra voltar. Se caso a sua linha não dê nem pra fazer... Não dá pra fazer o meio, você vai emendar outra linha. Então, você vai amarrar a linha aqui que eu vou mostrar pra vocês aqui no final como vocês vão fazer. Então, pra voltar, ó. Eu vou voltar aqui, ó. Dentro da primeira miçanga que eu coloquei. Ó. Eu passo a agulha dentro. Daí, a miçanga que eu coloquei aqui, ó. Tá vendo? Essas que eu coloquei aqui no meio. Eu passo a agulha dentro dela. E vou só colocando uma miçanga, passa a agulha dentro da miçanga, ó. Nessas que eu acabei de colocar. Então, eu coloco uma miçanga pra preencher esse espaço que ficou aqui, ó. Entre uma miçanga e outra. E passo a agulha dentro dela. Agora, tá mais fácil. Ó, coloco uma miçanga. Passo aqui dentro. Ó, a miçanga que eu acabei de colocar. Então, eu fiz uma fileira descendo. Agora, eu preencho essa fileira subindo. Tá vendo, ó? Entre uma miçanga e outra. Fica um espaço. Então, você tem que colocar uma miçanga pra preencher esse espaço, ó. E só volta com a agulha subindo, ó. Aqui, ó. Até chegar lá em cima. E aí, você não puxa muito pra ele também não ficar engenhado, tá? Ele tem que ficar soltinho. Então, aqui é só repetir o passo até chegar lá em cima. Pronto, gente. Olha só. Aí, vai ficar o meio, ó. Tá vendo? Destaca aqui o meio. E ela fica mais bonita, ó. Fica mais... E aqui, gente, a nossa pena tá, vamos dizer, pronta. Cheguei lá em cima. Agora, o que que eu vou fazer? Essa outra parte do fio, a gente vai fazer a alcinha, né? Pra você fazer o seu pingente. Então, o que que você vai fazer aqui, ó? Você vai colocar oito miçangas. Oito miçangas aqui, pra gente fazer aquela alcinha aqui, ó. E você vem aqui... Passa na miçanguinha, ó. Ó, assim. Pra fazer aquela alcinha, ó. Pra você pendurar... No seu... Fazer aí o seu colar. E aí, depois a gente vai arrematar aqui. Vai amarrar... E finalizar. Aí, você vai passar aqui, novamente, dentro das miçangas... Aí, você vai amarrar, vai dar aquele nozinho. E vai finalizar todas as suas pontas, ó. Aquele nozinho de costura que eu já ensinei. Ó, assim. Finalizei, ó. Tirei as pontas. Olha só, gente. Tá finalizado aqui. Aqui, você tem que deixar bem ajeitadinho. Olha só. E está pronto o nosso vídeo de hoje, gente. Olha só que linda. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Esse é o nosso pingente. Gente, o link das nossas redes sociais, todos vão ficar aqui embaixo, no box de informações, tá? Aqui na descrição do vídeo. A listinha de materiais, tá? E a quantidade de miçangas aqui em cada pétala, né? A receitinha também, vou deixar tudo aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Então, eu fico por aqui, meus amores. Grande beijo pra vocês. Aproveite, já deixe seu like, clique em gostei, clicando em gostei. E não deixe de se inscrever no canal pra você que ainda não é inscrito. E aproveite e já ative as notificações clicando no sininho, tá? Até o próximo vídeo, gente. Eu vou mostrar... No próximo vídeo, eu vou mostrar pra vocês uma sugestão de colar que vocês podem fazer usando essa peninha aqui, tá? Um colar bem bonito. E eu tenho certeza que vocês vão gostar de mais um passo a passo aqui do canal. Então, até mais. Fiquem com Deus. Beijo pra vocês. Tchau. 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 Tchau.